Bom dia família, tudo bem com vocês? Espero que sim. Oi crianças, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. A prof está bem. Que alegria de estar aqui fazendo essa aula para vocês. Olhem aqui o que a prof trouxe para vocês. A prof tem legos de várias cores. A prof tem um frasco de detergente, tem uma torre de legos. A minha torre, eu escolhi a cor amarela. Tem um barbante, tem uma tampinha de garrafa pete. E a prof furou ela para estar amarrando no barbante. Se na casa de vocês, vocês não tiverem um frasco de detergente, podem estar utilizando outro frasco que fique em pé que vocês conseguem amarrar. Lembrando mamãe ou papai que temos que fechar bem a tampinha se tiver detergente dentro, para não acontecer nenhum acidente. Agora vamos fazer a nossa atividade. O que nós vamos fazer agora? A prof vai colocar a torre da prof aqui e vou estar lançando a tampinha para derrubar a minha torre. Vamos lá. Não foi dessa vez. Vou colocar o meu frasco um pouquinho mais perto. Assim. E vou lançar de novo. Também não foi dessa vez. Vamos lá. Um pouquinho mais perto. Opa! Vamos lá. Ó, acertei, mas não caiu. Já colhou e não caiu. De novo, não posso desistir. Vamos fazer essa atividade várias vezes. Derrubei a minha torre. Essa atividade, ela trabalha com todos os músculos das mãos, tá? Dos nossos pequenos músculos, para nossas mãos ficarem bem firmes, tá bom? Espero que vocês se divirtam com essa atividade. Beijo e até a próxima aula!